Oi, aqui é a Lini Chulo e segue mais um vídeo falando sobre a influência dos astros nessa semana do dia 22 ao dia 28 de janeiro. E se você ainda não me segue, clica no link que tá aqui embaixo, ativa a ceneta pra que você não fique de fora de absolutamente nada. Vamos ao que os astros nos reservam nessa semana? A semana começa com a lua nova passando pra crescente nos signos de aquário, peixes, ares e touro. Além disso, Urano passa a se movimentar de uma forma direta e Vênus passa a transitar em peixes. A liberdade então tá em pauta. Tudo aquilo que aprisiona ou tolha as tuas atitudes, teu direito de ir e vir, de escolher e questionar vai incomodar muito. Procura lembrar que as regras foram construídas na maioria das vezes por pura necessidade. Se com elas é um caos, imagina sempre. Pra gente chegar onde a gente quer, nós precisamos fazer o que é preciso. E isso nem sempre significa fazer aquilo que é gostosinho. Com o Urano passando a se movimentar de forma direta, nós vamos estar com a nossa criatividade a todo vapor. Assim como tudo que envolve tecnologias, inovações, pedindo a nossa atenção. Chegou o momento de concretizar ideias e tornar elas uma renda extra. Aproveita, porque os astros nos incentivam a encontrar soluções para aqueles problemas que persistem em nos assombrar. Esteja atento. Os astros também pedem para a gente estar atento à nossa energia. Você pode se sentir sugado, mais cansado do que o normal, oscilando o seu humor. E tudo isso por causa dos lugares que você está frequentando, lidando com pessoas negativas, pessimistas, invejosas. Então, blinda a tua energia. Faça alguma terapia para elevar a tua frequência, tipo reiki, aura master, detox energético. Mas por metade da semana, a gente vai estar com muita energia física. E aí convém se mexer. Gastar esse excesso para que ele não se transforme em impaciência, irritação e intolerância. Resultado? Brigas, mau humor, acidente. Aceito o desafio de se exercitar. Em vez de ir de elevador, pode ir de escadas, caminhar, dançada, de bicicleta. Vênus, a deusa do amor, passa a transitar no sino de peixes, o que nos estimula a olhar para nossos relacionamentos com maior atenção, buscando elos espirituais que lhe cerciam ela. Um ótimo período para quem trabalha no ramo de desenvolvimento pessoal, ajudando as pessoas a resolverem os seus problemas. Você vai poder se sentir mais romântico e sensível ao ponto de descontar na comida algo que não vai bem. Então, fica alerta aí. Mas, para o final da semana, os astros nos alertam sobre algo que pode nos impedir de aproveitar grandes oportunidades. Medo do novo. Tudo aquilo que não conhecemos gera medo, desconfiança. E o resultado é que a gente trava. Se fecha para os presentes que o universo está mandando por puro conhecimento seu, meu, de todos nós. Então, muito cuidado para não cair nessa armadilha. Outra coisa, pode surgir uma vontade de dar aquela voltinha no shopping, acabar comprando mais do que deveria. Cuidado para não comprometer seu orçamento, combinado? Procure investir ao invés de gastar. Qual é a diferença? Quando a gente gasta, o dinheiro não dá retorno. Quando a gente investe, o dinheiro se multiplica. No mínimo, prepara a base para retornar mais e mais. Por exemplo, abrir a mente através de serviços, livros, cursos. Se você ainda não fez seu mapa, vou deixar o link aqui embaixo. Então, topa o desafio de investir em vez de gastar. Um bom investimento é para você, que já gosta de signos, mas é hora de ir além e o teu próximo passo, então, é o mapa astral. Vamos agora às mensagens do oráculo terapêutico, dos acordos espirituais para cada um dos signos. Bora lá? Começamos pelo signo de Ares. Temos arianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de Ares. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Ariano, tudo o que já realizamos no passado ou em outras existências está registrado em nossa alma e é levado em conta quando o plano astral superior, junto aos amparadores espirituais, combinamos como será a nossa próxima vida. Importantíssimo. E quando você puder, faz o teu mapa de vidas passadas para você saber o que aconteceu lá atrás, o que andou se passando, o que está impactando você até os dias de hoje. Você localiza isso lá no canal vizinho, no Instagram. Aline Schultz, encontro lá. Próximo signo. Touro. Temos taurinos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de touro. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Taurinos. Quando você faz a sua parte, o universo, conspira a seu favor. Então, taurinos, você está fazendo a sua parte? Você está esperando as coisas caírem no teu colo? Você está buscando respostas prontas, não está pensando, não está refletindo, não está implementando mudanças? Poxa, o urano já está entrando em movimento direto, já mostrando que é necessário isso. Contigo. Depois de touro, gêmeos. Temos gemelianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de gêmeos. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Gêmeos. É hora de resgatar o seu poder pessoal. Olhe em volta e identifica para quem você o cedeu. É hora da retomada. Ele faz parte de você. É teu. E a tua alma está literalmente ansiando por ele. Ih, gemeliano. Você andou escutando muita opinião das pessoas? Deixando de lado a si próprio? Não é uma boa ideia. Vamos retomar isso? Resgata. Hora de olhar para si mesmo e tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Você já fez sua previsão astrológica de 2023? Não? Link está aqui embaixo. Depois de gêmeos, câncer. Temos cancerianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de câncer. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Cancerianos, a vida sorri para você. Aceita e aproveita cada oportunidade de mudança para melhorar. Como pessoa. Como pessoa. A vida está o tempo todo nos oportunizando. Através de pessoas, lugares, sensações, sentimentos, lembranças até. A oportunidade de nós crescermos como pessoa. Então, encare tudo isso, por mais atravessado que seja, como se fosse um aprendizado teu para você seguir em frente. E vamos ao signo de leão. Temos leoninos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de leão. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Leoninos, mensagem que saiu para você diz. O perdão dado a si mesmo e ofertado ao seu irmão facilita que a paz se instale em seu coração. E uma coisa é fato. Quando você simplesmente para de querer fazer os outros aceitar como você é, e você apenas se torna de verdade você mesmo. Você deixa de lado tudo isso. E quando você pede perdão, quem se liberta é você. Se o outro não quer se libertar, o problema é dele ou teu? É dele. Isso não impede você de seguir em frente. Recado dado. Depois de leão, nós temos o signo de virgem. Temos virginianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de virgem. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Compartilha. Então, vamos lá. Virginianos, coragem é fazer o que precisa ser feito. Não dê espaço para as dúvidas. Sabe por quê? Porque senão você fica exatamente do tamanho delas. Bem pequenininho. Recado dado para você, tá? Toda vez que vier essa dúvida, confia, faça sua parte, vai atrás do que é seu. Depois de virgem vem o signo de Libra. Temos librianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de Libra. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Compartilha. Librianos, o chamado é ouvido por quem está aberto. A evolução. Aceitar ele é fundamental para quem quer aprender pelo amor. Ai, como isso é importante. Porque se você não quer aprender pelo amor, basta você não fazer absolutamente nada. Continuar exatamente na mesma, repetindo as mesmas coisas. Não se preocupe que o universo vai se encarregar de te dar uma sacudida. Depois de Libra, escorpião. Temos escorpianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de escorpião. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Compartilha. Escorpianos, a cada avanço na sua evolução, maior será a cobrança. Então, não ache que você está sendo punido por alguma coisa. Que nem escola. Quando você vai para a escola, você tem um conteúdo, você aprende esse conteúdo e você passa por uma prova. Para quê? Para testar se você entendeu esse conteúdo sim ou não. Então, passou para o próximo nível, encerrando o ciclo em 1, 2, 3, já. Contigo, hein? Depois de escorpião, nós temos sagitários. Temos sagitarianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de sagitário. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Compartilha. Então, vamos lá, sagitarianos. Sagitarianos, não é fácil nascer em um lar corrompido pelo ódio. E mesmo assim, ali buscar florescer o amor. Respeite o direito à escolha, o livre-arbítrio. Aceite aquilo que não pode mudar pelo fato de outras pessoas não quererem ou não estarem maduras para esse aprendizado. Ui, sagitariano, essa é uma grande missão. Ainda mais para você que tem essa grande capacidade de enxergar as coisas. Que é justiceiro, que quer ajudar, mas as pessoas não querem. E aí você vai se intrometer onde você não é chamado? Parece óbvio que a resposta é não, mas às vezes não é tão claro assim. Então, aceita as escolhas das pessoas. Combinado? Depois, sagitário, nós temos capricórnio. Temos capricornianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de capricórnio. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Capricornianos, qual é a mensagem que saiu para você? Busque o seu melhor a cada momento. Inclua hábitos saudáveis na sua vida diária. Não há nada que não seja possível de se melhorar a começar pela sua própria rotina. Capricornianos, como é que está o teu sono? Você está dormindo bem? Você está comendo direitinho? Está bebendo água? Como é que está os teus hábitos no teu dia a dia? Está se exercitando? Nem abriu o tempo na sua agenda para isso, porque o teu foco está no trabalho? Então, é hora de retomar isso dali e começar a botar ordem para que você possa aproveitar a sua vida com muita longevidade. E tudo isso depende da sua saúde. Ficou o recado dado aqui. Depois de Capricornianos, temos Aquário. Temos Aquarianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de Aquário. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá, compartilha. Aquarianos, mensagem que saiu para você diz. Quanto mais se pode doar para contribuir para o bem maior, maiores serão as responsabilidades e os testes. Fique tranquilo, você não está sozinho. Mas uma coisa é fato, você é uma das pessoas que tem uma das maiores habilidades do Zodíaco. Que é a capacidade de captar do mundo das ideias, inovações. E, poxa, teu planeta regente furando está começando a entrar em movimento direto. Isso não é à toa. Então, é hora de você botar em ação, executar e realmente começar a fazer a tua parte. Recado dado. E por último, mas não menos importante, o signo de Peixes. Temos Piscianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de Peixes. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá, compartilha. Então, vamos lá. Piscianos, o passado pode fazer você resistir à mudança. Ficar preso às lembranças empaca a sua vida e impede a sua felicidade. É hora de, portanto, fazer o quê? Desapegar, deixar o passado para trás, as lembranças das pessoas. Trazer de lá para cá apenas os aprendizados, as suas lições. E seguir com isso daqui para a frente. Combinado? Agora é com você. Um beijo enorme. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto